Hoje nós vamos falar sobre computação cognitiva. Mas o que é computação cognitiva? Computação cognitiva é um conjunto aí de hardware e software que de alguma forma eles emulam o funcionamento da mente e o cérebro humano. De alguma forma eles emulam porque o funcionamento é diferente, mas não são sistemas que são programados e sim sistemas que aprendem com os dados de uma forma similar a que nós aprendemos. Então até então você tinha sistemas que eram programados. Se você queria desenvolver um sistema para fazer alguma coisa você tinha que ir lá e programá-lo para fazer isso. Imagina o quão difícil seria você programar um sistema para reconhecer a fala ou para reconhecer uma imagem, identificar uma imagem de um tumor, uma imagem de um cachorro, um gato. Eu não saberia nem como começar a fazer isso, embora eu programei por muito tempo. Com sistemas cognitivos você não programa um sistema para fazer isso. Na verdade você pega um modelo, um modelo, uma arquitetura de aprendizagem de máquina, usando aprendizagem de máquina, mas uma arquitetura que normalmente usa redes neurais ou alguma coisa do tipo e você treina esse modelo com dados. Então no caso de voz você vai treiná-los com gravações de voz, no caso de reconhecimento de imagem você vai treiná-lo usando imagens similares àquelas que você quer que ele identifique depois. E esse treinamento ele pode ser um treinamento supervisionado ou não supervisionado. Daí a gente tem a denominação de aprendizagem supervisionado ou não. Para que servem esses sistemas e quais são as principais aplicações? a gente já mencionou algumas delas aqui. Um deles, por exemplo, é atendimento ao cliente, o chatbots. Esse é um exemplo de um sistema que interage com os humanos usando uma linguagem similar à nossa e ele vem usando, ele usa a computação cognitiva. Sistemas de diagnóstico de imagens usados aí para fins na medicina que ajudam os médicos diagnosticando imagens de raio-x, de ressonância magnética. Então esses são sistemas cognitivos. Além disso, tem outras aplicações, sistemas de deteção de fralda que aprendem com as interações dos usuários e detetam condições atípicas ou anormais. Você tem algoritmos de recomendação como aqueles usados aí pelo Netflix, pelo Spotify. Então todos esses são exemplos que utilizam computação cognitiva e eles não foram explicitamente programados. De alguma forma esses sistemas foram ensinados num processo aí similar à aprendizagem humana. Então isso é computação cognitiva.